E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no My Summer Car, novamente, dando continuidade nos nossos episódios, né? Lembrando pra vocês, episódio passado, turbinamos o nosso Satsuma. É isso aí, finalmente botamos um turbo nele, né? Com um carburador melhor já de saída, né? Ó, ih, não deu. E vídeo passado a gente tentou, de várias maneiras, instalar, né? Esse cano aqui, mas por algum motivo, agora deu, ó. Mas por algum motivo ele não tava deixando. E agora nós conseguimos. Ainda bem. Porque o Satsuma, ele fica com um barulho muito forte. Pega a caixinha de ferramenta. Quando ele fica sem o escape, né? Então, assim, seria legal se o barulho do jogo fosse um pouquinho mais real. Mas ele não é. Infelizmente, o barulho desse jogo aqui não é um dos melhores, apesar do jogo ser muito divertido. Sete. Né? Mas ele tem esse detalhe. Mas beleza. Isso não importa muito. Então, vídeo passado a gente recebeu um monte de ligação, tá? Sobre os esgotos ficando cheio. A gente precisa ir lá na cidade, tá? Pra pegar o caminhão. A gente tem vários aqui na cidade, ó. Esvaziar o tag de esgoto, esvaziar o tag de esgoto, a mão vai funcionando pra fazer, tá? Só na cidade nós temos dois pra fazer. Fora da cidade aqui nós temos mais dois aqui. E aqui também, lá perto do bebão. Tá. Então nós vamos sair daqui com o caminhão e vamos vindo fazer isso aqui. Agora, acho que é meio disso, não tô equivocado. Opa, sei de fome e tão pegando. E o estresse também. Pera aí. Batata. Água. É, sempre bom. Sempre bom. Depois, vamos ter um ataque. Vamos ter um câncer. Né? Vamos. Ó, vamos ter um câncer aqui, ó. Fazer o quê, né? É o jogo que pede. É, fazer o quê, né? Se não tem outro jeito, vai esse jeito. Vamos, 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 vamos. Rápido, cara. Puxa isso aí de uma vez só. Se é pra morrer, que morre de vez. Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira. É, mas não aconselho a ninguém, hein? Não aconselho a ninguém. Vamos lá. Então, vamos também testar o nosso carro, né? Porque a gente turbinou ele, mas não fez nenhum teste. Esse aqui vai ser o primeiro teste dele. Pra ver como é que ele vai se comportar. Ó, barulhão do turbo. Motor tá frio, então, né? Ele não tá... Aparecendo a regulagem certa ali. Deixa eu deixar bem centralizado a câmera. Vamos devagarinho, né? De início. Por quê? Pro carro esquentando. Eita, mas já deu pra ver a diferença, hein? Já deu pra ver que a diferença pegou aqui. Até ele esquentar, ele vai dar esses pipocos. Isso é ruim, isso não é bom, na verdade. Apesar de ser bonito, mas não é bom pro carro. Nossa, o carro mudou. Galera, o carro mudou. O carro tá forte. O carro tá muito forte. E a resposta do turbo tá vindo lá de baixo já, ó. O carro tá bom. Bah! Tá um canhão o nosso carro. Aí. Acho que ia dar até pra fazer um quilômetro de arrancada, hein? Sexta-feira tá chegando, hoje é quarta. Então a gente pode fazer um quilômetro de arrancada. Se a gente não demolir com o carro antes, né? Porque aqui eu já tô andando pra caramba. Não botei nem a kipa nem a cesta. Eita. Mais na manha. O carro não tem ABS. Então se a gente escapar, a gente vai com tudo pro meio do mato. Mas tá andando muito, galera. Muito. Olha isso. Oi, 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 oi. Devagar, aí. Beleza, galera. Chegamos no asfalto. Agora vamos botar esse carro pra andar. Nossa senhora. Um quilo de pressão, hein? E vindo com tudo, ó. O ponteiro já tá lá embaixo. Tamo ganhando pressão ainda, hein? Olha aí, olha aí. Tá vindo pressão, hein? Um quilão. Aí, aí, aí. Ai, vai pra pista, cara. Quase deu ruim. Nossa, é muita pressão. Agora, vai, 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 vai. Vamos embalar. Olha isso. Toma quanto? Toma 200. Freia, 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 freia. Bah. O carro tá andando muito. Muito. Tá com muito motor. Vou botar a quinta, a sexta, quer dizer. Vamos que vamos. Aí? Muito. Que que é isso? Bah, com a carretinha. Agora vai ser de boa andar com o carro. Como é que tá o aquecimento do motor? Deixa eu dar uma olhada. Tá aquecendo. Vamos tirar o pé pra dar uma esfriada. Aqui tem uma curva de traço. Bem traiçoeira aqui. Tamo mais na manha. Opa. Oxi, oxi. Vai dar ruim. Aí. Voltando. Vamos lá. Vamos na quinta, ó. Na quinta. Aqui tem que pegar 200 já. Opa. Segura. Deu 200. Tamo saltitando. Freia, 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 freia. Nossa. Nossa. Fica na pista, carro. Não. Ai. Ai, ai, ai. Eita. É. É. Deu porcaria. Não morreu por detalhe. Nossa. Espalhou tudo. O que é isso aqui? A porta. Hum. Tem coisa que voa lá em cima. Eu acho que agora já não vai dar mais tempo de fazer o bagulho dos esgotos, hein. Acho que perdemos dinheiro, galera. Acho que foi nosso dinheiro. Foi o nosso carro. E tá vindo bagulho lá. Joga, joga. Ai, ai, ai. Não me atropela, não. É. Aprontei demais. Acabamos com o nosso carro. O tanque de combustível ainda tá ali, pelo menos. O que é que voa aqui em cima? Ah, de novo o escapamento, velho. Esse troço sempre sai. Nossa, olha a marca de derrapagem que ficou lá. E aí, galera. Tamo lascado. Capotamos o nosso carro. Fechar essa porta. Pronto. A porta tá fechada. Será que a gente consegue desvirar ele aqui? Eu acho que ele vai dar ruim, hein. Acho que não vai desvirar. Acho que a gente não vai conseguir desvirar ele assim. Ah, agora a gente tá muito ferrado. A gente tá sem a van. A gente capotou a van e capotou o carro. E agora? O que que se faz? O que que a gente faz? Pronto, galera. Consegui desvirar o Satsuma. Ah, nosso carro tá agora... Agora eu posso dizer que eu acho que ele tá bem ferrado mesmo, tá? Porque, olha, amassou a frente. Amassou aqui a lateral. Agora, agora... Essa capotagem foi ferrada. Tem muito o que fazer. Acho que eu não vou conseguir nem encaixar a porta. Porque pra encaixar a porta eu teria que tirar... Ah, encaixou. Ai, colar os parafusos. Porque eu sei que tem parafuso, né? Me lembro bem. Aqui tem os parafusinhos da porta. Vamos ver. Parafuso tamanho 10. É, vamos parafusar, né? Caramba, perdeu muito tempo aqui. Não sei se a gente vai conseguir pegar o caminhão hoje. Realmente não sei se a gente pega esse caminhão hoje. Ah. Bom, quis abusar do carro, né? É isso que dá abusar do carro. Abusamos do carro. Abusamos da sorte. E... Se temos mal. Tem muito o que falar. Abre a porta, cara. Ei, beleza, hein? É isso aí. Abre a porta. Abre a porta e derruba tudo de novo. Acredito. Abre a porta do lugar. Vamos parafusar os de cima primeiro. Aí. Achei um. Acho que não tem outro, né? Tá. Tem dois embaixo para parafusar. Aqui. E aqui. Ainda bem que tem esse bug. Pegue. Ok. Agora deu. Deu. Ah. Botar as coisas de volta no nosso carro. Tomara que o carro pegue. Porque eu não testei. Ah. Nossa roda ficou aqui. Ficou. A gente deu sorte, na real. Podia ter voado muito mais coisas. A gente podia ter se matado, na real, né? Vamos ver se eu encaixo esse escapamento de novo. Encaixou. E o negócio aqui é o número sete. Ah. Tem que levar para desamassar o carro, velho. Ah. Vai me custar uma grana para desamassar. Uma grana para desamassar o carro. E vou juntar porque eu vou desamassar ele por inteiro já, né? Não vou desamassar só uma parte do carro. Vou desamassar todo ele já. Ah. Mas não tem todas. Não é. Todas as partes estão amassadas. Cara. Melhor. Melhor porque depois... A gente vai precisar de um carro bem inteiro e não vai ter. Vai saber. É. Enfim, né? Vamos torcer agora para que o carro funcione. Ó. Funcionou. Beleza. Vamos embora daqui. É, galera. Estou indo ali onde está o caminhão, né? Mas não sei se a gente vai conseguir fazer alguma coisa hoje. Porque, bom, o cara do carro está ali, né? Vamos deixar o nosso Satsuma aqui. E vamos ver se a gente vai conseguir pegar esse caminhão ainda hoje. O que? O que? O que caiu? A porta caiu de novo. Ah, vou deixar só a porta colocada assim, azar. Agora é que eu não vou começar com isso. E aí, amigo. Qual é que é? Tá, e aí? 150 para... Pode ser umas pássicas. Não é tão ruim quanto o seu ruim, mas é quase. É rebeleza, hein? Pagar taxa de manipulação de resíduos. Ih, estou fora. Primeiro vamos ver se eu consigo ligar esse caminhão aqui. Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Entrar no modo de direção. Cadê a ignição? Ignição. Ó. Vamos ligar o monstro. Monstrão ligado. Acelerador aqui. Isso é para puxar a bomba, agora não precisa. Vamos ligar nossas luzes. Aí, bonito. Exterior não. Bloqueira de freão, já vamos deixar ele bloqueado. Eixo de elevação traseira. Bomba hidráulica. Limparador. Deixa eu dar uma olhada. Para ver se o eixo já está baixo. O eixo já está baixo. Tá. Tinha dois lugares aqui na cidade. Espera essa porta. Tinha dois lugares na cidade que estavam pedindo para a gente esvaziar o negócio. Ah, onde é que é o freio de mão disso? Ué, sai. Opa. Ué. Mas eu tirei a freio de mão. Olha que barulho chato esse caminhão, velho. Não vai pegar, não? Vou puxar o acelerador de mão desse troço, né? Isso, a marcha está horrível, velho. Nossa, não quer pegar a marcha. E agora? O que eu faço se eu não tenho marcha? Vamos, cara, entra a marcha. O joguinho bugou e não deu certo. Ah, engatou. Ok, vamos embora. Ok, vamos embora. Tá, mas não tem caixa alta, não? O que é? Triste isso aqui, hein? Ué, sai. Isso aqui não tem caixa alta? Ah, caixa alta. Ah, onde é que era os poços, galera? Onde eram os poços? Eu não estou lembrado. Tomara que tem a gente lá para ver o negócio dos poços para mim, né? Para me pagar. E agora? Eu sei que tem dois poços indo para casa. Mas o resto eu não estou sabendo onde é, não. Opa! Ah, aqui é um. Tem alguém ali? Aqui é um. Beleza. Ai, ai, ai. O que foi que eu fiz? Entrei mal ali, hein? Mais reto aqui. Olha lá o maluco correndo no campo. Que doidão. Aqui está bom. Aqui já deve estar legal. Puxa o freio de mão. Beleza. Sai do modo de direção. Vamos puxar todo o acelerador dele. Isso aí. É um trabalhinho sujo agora, né? É, o posto está cheio. Beleza. Está plugado. Aqui é a parte da bomba, né? É. E agora é jogar o cano lá para dentro. E ir colocando. Quem disse que é fácil comprar as coisas nesse jogo, né? Tem que fazer cada uma. Foi. Beleza. Agora é ativar a bomba, né? Vamos ativar essa bomba para puxar tudo. Vamos embora. Cadê? Estão puxando a merda. Olha lá, ó. Rapidinho, hein? Já vai... Que isso? Oh. A pista é lá. Eles estão correndo aqui. São os malucos. Aí, já vai empagar, doidão? Podia já ir empagando, né? O trocha está limpando lá. Aí, vai esperar esvaziar tudo mesmo. Cara, acho que o caminhão foi para mais longe, hein? Acho que eu devia ter botado o caminhão mais perto, na real. Não sei se vai secar todo o poço. Eu acho que precisa secar todo ele. Até que está depressando essa bomba, hein? Nossa, não tem nada de pressão, na real. Caraca, o bagulho é grande, hein? Poxa vida. Secou o poço do cara. Vamos pegar a nossa grana. Mil e duzentos, velho. É grana isso aqui, hein? Beleza. É. A gente não é muito fã do cheiro, né? Mas beleza. Desliga a bomba. Faz o caminhão voltar a funcionar normal. Olha os caras correndo aqui de novo. Ei, 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 ei. Que isso? Oxi. Porra, destruíram com o caminhão. Olha isso. Caraca. Ah, para quê, velho? Destruíram com o nosso caminhão. Que vacilões aí. Não acredito. Bom. Qualquer jeito. Temos que tirar isso aqui daqui. Opa. Caí no poço, velho. Mano do céu. Esse episódio deu todo errado, velho. Todo errado, galera. Morremos cair dentro do poço. Morremos na merda. Bom. Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não esqueçam. Deixem aquele likezão aí, beleza? Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrevam no canal. Valeu. E até o próximo episódio.